Olá, amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! E o vídeo de hoje, tá? É de usadinhos da semana, tudo que eu usei aí, né? Nessa última semana aí que passou, de perfumes e hidratantes. E tem dois perfuminhos aqui que eu tô testando, né? Pra mim trazer uma resenha aí completa aí pra vocês. Então, eu não usei hidratantes com eles, né? Quem me acompanha que sabe que eu gosto de usar eles aí sem hidratante pra tá tendo aí uma boa percepção deles, pra mim tá passando pra vocês o que eu achei, tá? Vou começar com as duplinhas, os perfuminhos que eu usei com hidratante. A primeira foi esse hidratante de paixão, né? Que ele é o envolvente. Esse daqui ele é de avelã. Uma delícia esse hidratante. E eu usei ele essa semana junto com o meu Imari, o Fantasy, né? Esse daqui é da casa Avon. O Imari Fantasy ele é um perfume doce, tá? Madeirado. Eu sinto uma saída aí, tá? Um cheirinho aí de avelã. Por isso que eu combinei ele com esse hidratantezinho de avelã e super combinou essa duplinha. É um pouquinho assim apimentado. Ele tem uma saída suculenta. Logo eu sinto aí um floralzinho discreto, tá? E por fim o que fica aí, né? Em mim é um acorde aí caramelizado, tá? É... e amadeirado. Então combinei ele junto com esse hidratante de paixão aqui e super combinou. Gostei bastante de fazer essa duplinha. O próximo é esse hidratante, o Vanilla Kiss, né? Que é o da Fitoderm. É um hidratante bem gostoso, né? Esse hidratante aqui, ele exala. Você só passa ele, só você já fica cheirosa, né? Eu adoro esse hidratantezinho aqui do Vanilla Kiss, né? E ele é super baratinho. Eu tenho um splash dele também. Só que essa semana eu combinei ele com o Surreal Magic, né? Ficou uma gostosura essa duplinha. Esse Surreal Magic que eu gosto de usar também com aquele da... de cacau que tem um cheirinho de chocolate, que é o da Vazenol, tá? Então eu adoro também usar com esse Surreal Magic. Só que essa semana eu usei com o Vanilla Kiss e também super combinou. Surreal Magic é um perfume doce, ele tem uma saída docinha, assim, frutadinha. Logo sinto um floral aí adocicado. E o que fica aí na minha pele, né? O que permanece aí é um cheirinho, assim, de doce de leite, tá? Um docinho, assim, cremoso. Esse perfuminho, ele vai na vibe, ele lembra, né? Tem o Surreal Utopia que lembra o Goody Gear tradicional. Esse daqui ele lembra aí um pouquinho aí o Goody Gear Legere, né, gente? É o Legere. Por causa dessa pegadinha aí desse doce de leite aí, né? Que a gente... que eu sinto, né? Pelo menos nessa fragrância. Próxima duplinha foi esse hidratante aqui. Fazia tempo que eu não usava ele, que é o de morango aí com champanhe. Ele é da Muriel, esse hidratantezinho aqui, tá? E eu fiz a duplinha com o meu humor de salto alto. Super combina, né? Eu sempre uso os dois juntos, né? Esse hidratante com esse perfume aí da Natura, que é o humor de salto alto. Ele é um perfume frutado, um perfume doce, cítrico, tá? Azedinho. Ele se abre aí numa pegada cítrica, azedinha, tá? Um frutadinho gostoso. Logo eu sinto aí o morango, esse morango aí mais docinho. E ele me lembra aí um champanhe de morango, tá? Um espumante. Esse perfume eu acho um perfume tão alegre, assim. Aquele perfume que você passa, assim, você se sente feliz, se sente alegre. Eu acho ele um perfume festivo aí alegre, né? Essa duplinha aí também, como eu disse, né? Sempre uso ela e sempre quando eu vou usar esse perfume aí, eu uso com esse hidratante aí. Eu gosto demais de fazer essa duplinha. A próxima foi esse hidratante aqui, né? O La Vies Belle, né? Lancome, só que esse meu aqui é um genérico, né, gente? Não é o original mesmo. Ele é bem intimista, esse hidratante, tá? Ele é bem calminho aí. E eu combinei ele, né, que eu uso a conta gotas também aqui, que é o Crisca Atitude, tá? Esse perfuminho aqui já saiu de linha, acho que já faz um tempo, né? Por isso que eu falo que eu uso a conta gotas, é duas gotinhas aí, olha lá, eu morro de dó de usar ele acabar, porque eu adoro esse cheirinho, né? E pra encontrar ele aí é muito difícil. Às vezes você encontra no Mercado Livre, mas é raro, tá? Esse perfume, ele é um frutadinho, tá? Ao borrifar eu sinto uma sã nele, junto com uma flor de laranjeira. Logo essa baunilha, tem uma baunilha aí que se junta aí a essas notas de flor de laranjeira e maçã, deixando a fragrância aí mais docinha, tá? Um docinho aí, gente, delicioso. Esse perfume é muito gostoso e eu amo ele. Tanto esse daqui é o Atitude quanto o Liberdade. Ele lembra um pouquinho o Liberdade, esse daí. E eu adoro os dois e são muito difíceis aí de encontrar. Última duplinha que eu usei foi esse hidratante da EOS aqui, que é o Berry Blossom, né? Ele é bem gostosinho também, tá? Um cheirinho delicado esse hidratante, ele é muito bom. E eu usei ele com outro perfuminho gostoso e super delicado, que é o Glamour Love Me, da casa aí, o Boticário. O Glamour Love Me, ele, como eu disse, ele é um perfuminho delicado, ele é confortável, tá? É um cheirinho confortável. Hora eu sinto aí um cheirinho dele de boneca nova, tem hora que eu sinto aí raus de morango nele e tá com uma pegadinha assim mais... Não é mais fresca, como que eu posso dizer? Mais mentolada, assim. Ele é uma delicinha, tá? A saída dele, eu não sou muito fã. Muita gente fala que tem cheiro de remédio esse perfume. E eu sempre falo pra vocês, essa saída dele, eu sinto um pouquinho o cheiro de Lufthal, aqueles Lufthal em gotas, tá? Mas depois aí, logo passa esse cheirinho de Lufthal, ele fica aí uma fragrância bem gostosa, tá? É um perfume aí de princesinha, um perfume delicado aí, uma delicinha. Por último, foram os dois perfumes que eu estou testando, que eu usei sem, né? Hidratantes. O primeiro é o Vênix, tá? Da Rinodez, que é o tradicional. Eu vou dar, assim, um... como que se diz, assim, uma resumida nele que eu vou trazer a... Eu vou trazer uma resenha aí as minhas percepções completinhas dele aí, tá? Dele e do outro também. Então, só vou dar uma resumida aí. O que que eu achei, assim, do Vênix? É um perfume ambarado, é um perfume amadeirado, uma saída aí, né, de fruta, né, frutadinha. Logo, ele fica aí um amadeirado cremoso, é um perfume elegante, é um perfume marcante. E ele é simplesmente adorável, essa fragrância. Então, só uma resumidinha, porque eu vou trazer, assim, uma resenha completa. E o segundo é o Vênix também, só que esse é o Vênix Lore, tá? O Vênix Lore já tem uma saída frutada também, eu sinto. Logo, eu sinto notas aí florais, tá? Com um fundinho amadeirado. É um perfume marcante, é um perfume delicado. Ele é marcante e delicado, assim, ao mesmo tempo. Elegante, sofisticado. E como eu disse, eu vou trazer a resenha completa desses cheirosos aqui pra vocês, tá? Logo, logo aí eu vou falar deles aí, separadamente. E esse foi o vídeo, né, de usadinhos da semana. Espero aí que todos tenham gostado. Uma ótima semana pra todos, tá? Vou deixar meu Instagramzinho aí na tela, se vocês quiserem dar uma passadinha lá. É arroba dianalopes, amor perfumado. Um grande beijo no coração de todos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto